Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você está me assistindo nesse vídeo, nesse momento, você está assistindo o replay de uma das lives que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas. Lives essa, onde a gente vai falar sobre adestramento e comportamento de cães, e eu vou aqui simplesmente desconstruir o que para vocês pode ser uma grande dificuldade de adestrar, educar, deixar, ter um cão educado, comportado, o melhor cão do mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, continua comigo aqui, que hoje a gente vai falar aqui sobre o problema do seu cão. Eu escolhi esse tema aqui para a gente abordar e para que vocês entendam cada vez mais o porquê que isso acontece, o porquê que o seu cão tem um problema. E não necessariamente eu sei exatamente qual é o problema do seu cão. Então, a grande verdade é que todo cachorro tem um problema. Mas antes da gente começar e da gente se jogar dentro do conteúdo, para você que está me assistindo aqui, uma muito boa noite. A gente está fazendo essa live na quinta-feira, dia 28 de abril. E eu quero pedir desculpa aí para vocês, que eu acho que a gente ficou uma semana sem live. Na verdade, uma quinta-feira sem live, gente. Na semana passada, como a gente estava ali no processo do meu grupo de elite, né, o meu grupo de alunos ali de mentorados, eles já estavam ali com a gente, a gente acabou, eu acabei não fazendo a live de quinta. Podia ter feito, né, vacilei, podia ter feito a live com eles, live deles, live com eles. Vacilei, mas é aprendizado aí para a gente. Então, fique aí as minhas desculpas pela semana passada, mas já estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta com muito conteúdo, com muita coisa boa para você. Muito obrigado. Você é incrível também. Todos nós somos incríveis, né? Muito obrigado. O negócio é o seguinte, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, você manda aí um... Conta aí, estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. E, gente, uma das coisas que eu faço, escreve aí para mim, tá? Rafa, estou te vendo bem, está tudo certo aí. Me comunica aqui para saber que está tudo bem, para a gente dar continuidade. Deixa eu ir arrumando aqui minha mesa aqui. Mas existe uma das coisas que eu faço aqui nas lives de quinta-feira, não posso esquecer, né? Isso é muito importante. Uma das principais coisas que eu faço aqui nas lives de quinta-feira é o seguinte. Está vendo aqui, ó? Aqui, por aqui, ó? Tem um coração, certo? Esse coração é quando a gente... Quando eu falar alguma coisa para você que faça sentido. Então, ó, durante trinta minutos, vinte minutos, quarenta minutos, sei lá, uma hora que eu ficar aqui, o que vai acontecer? Eu vou passar diversas informações e diversos conteúdos. Quando eu falar um conteúdo para você que faça sentido, que faça assim, sua cabeça puf, que sua cabeça abra, faz... Fala, nossa, Rafa, nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu falar um conteúdo sobre isso, você... Oh! Olha uma mosca aqui. Você... Uma mosca, não, perdi logo, queria me pegar. Você vem aqui, ó, e faz assim, ó. Chuva de conteúdo... Chuva de coração. Tá, 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 tá. Senta o dedo no coração aí. Vamos fazer um teste para eu ver se está funcionando e para eu ver se quando eu falar alguma coisa, você vai fazer isso? Sempre que você faz esse teste, sempre que você ativa isso, tem duas coisas. Uma, ela é como se fosse um reforço positivo para mim. É um petisco. Por quê? Quer dizer que eu falei alguma coisa para vocês. Aê, chuva de coração, valeu, tá rolando, tá funcionando. Quer dizer que eu falei alguma coisa para vocês, que essa coisa que eu falei para vocês, esse conteúdo, esse, sei lá, esse dado, essa informação que eu passei para vocês, fez sentido para vocês. Ao fazer sentido para vocês, vocês me reforçam com uma chuva de coração e vocês, ao simples fato de vocês repetirem o exercício ali de fazer uma, de mandar uma chuva de coração, você ativa ali o seu cérebro para que ele grave aquele conteúdo, para que ele grave aquilo que eu falei ali e para que fique ali dentro da sua cabeça. Então, beleza, você ganha aí, eu ganho aqui, todo mundo ganha um pouquinho e a gente vai passar aqui 30 minutos, 40 minutos, depende aqui de como for o andar da carruagem, juntos. E a minha maior, e o meu maior benefício aqui com vocês é com que eu faça valer a pena, com que a live faça valer para você. Uma sacada vale a live, combinado? Então, se eu der uma sacada para você, ela já vai valer a live aqui para você. Beleza? Se você é meu aluno, pode aí se apresentar, falar Oi, Rafa, sou aluno aqui. Se você ainda não é meu aluno, sua hora vai chegar, está tudo certo, cada um no seu momento. Mas eu vou deixar aqui para vocês as formas de como eu posso ajudar vocês aí, presencialmente, online, sei lá, de diversas formas. Então, eu vou fixar o meu comentário aqui. Esse mesmo link é o link da minha bio lá no Instagram. Então, ali tem o Manual do Cão, tem o meu atendimento presencial, atendimento da equipe, atendimento online. Tem a hospedagem também, que a gente ajuda as pessoas que precisam viajar e que moram aqui em São Paulo. E assim é a forma que a gente trabalha por aqui. Show de bola, gente? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de hoje. Eu resolvi, nesses dias que a gente ficou junto ali no Elite, surgiu muita coisa, apareceu muita coisa e a gente teve muito conteúdo ali dentro com os alunos que eles trouxeram para mim e que os cães deles trouxeram para mim. Eu aproveitei também que estava com alguns hóspedes, estávamos com alguns hóspedes e juntamos a galera, fomos fazendo processos ali, fui mostrando para a galera ali como é que a gente vai, como é que eu faço ali o meu processo de interação, como é que eu faço o meu processo de aproximação dos cães que chegam para a hospedagem. Às vezes, cães que nunca se viram na vida, cães que nem sequer têm noção de que estariam juntos, a gente não sai apresentando de forma abrupta, né? E jogando aquele cachorro ali para dentro de uma hora para outra ali e vai ficar tudo junto e é assim que se resolve. Nada se resolve dessa forma. Se você em algum momento já pensou em ter um outro cão, até é um tema bem polêmico, porque eu não recomendo, recomendo que você tenha um cachorro só, mas isso é tema para uma outra live. Agora, se você já pensou em ter um outro cão e você acha que vai sair apresentando os seus cães ali, ah, vamos botar tudo junto que eles se resolvem, eles são cachorros, eles sabem, eles se entendem. Não, a grande verdade é que eles podem não se entender e aí vai piorar todas as coisas para você. O que era para ser simples, fácil, vai virar uma bola de neve que vai ficar muito mais difícil de resolver, podendo até então criar ali aversões, estímulos ruins e também coisas que o seu cachorro não goste, né? Então a gente está falando de aversão, a gente está falando de estímulos ruins, a gente está falando ali de interações não positivas ao seu cachorro, quando a gente apresenta o cachorro de uma forma errada. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, nesse feriado que teve, nesse último feriado que teve, e nos últimos feriados que vêm surgindo, que vieram acontecendo, a gente teve, todo feriado, a gente tem um aumento ali de quantidade de cães na hospedagem. E eu tive ali na hospedagem novos cães, cães que nunca tinham ficado hospedados comigo, né? Então, a gente sempre teve uma... Eu sempre tive, eu sempre faço um processo onde os meus alunos do Manual do Cão, para quem não sabe, eu tenho um programa de aulas, esse programa de aulas se chama Manual do Cão, onde tem o passo a passo detalhado ali de como que você pode educar, ensinar, adestrar o seu cachorro, ter um cachorro comportado, seguindo o passo a passo e a técnica do Manual do Cão desenvolvido pelo Rafa aqui. Então, a técnica é essa aplicada e com milhares de alunos e resultados de sucesso e garantidos. Então, o que eu faço? Como eu tenho a hospedagem, eu sempre dou prioridade para quem é meu aluno. Por que eu dou prioridade para quem é meu aluno? Para quem é aluno do Manual do Cão? Pelo seguinte, se essa pessoa é minha aluna, é meu aluno, ela já aplicou as técnicas que fazem sentido e que vão levar a uma melhor fase e uma melhor convivência do cachorro dela com outros cães, ali no meu ambiente de hospedagem. Então, eu sempre vou dar prioridade. Porém, entretanto, contudo, todavia, existem pessoas que não são meus alunos, que me conhecem e que gostam de hospedar e que gostariam de hospedar os seus cães comigo. Eu também aceito essas pessoas. Porém, o processo feito de aproximação, ele é um processo, diria eu que, obviamente, mais lento e com mais fases. Por quê? Eu não sei se aquele cachorro passou por uma boa socialização, eu não sei se aquele cachorro passou por diversos estímulos, eu não sei se aquele cachorro se dá bem como outros cães ou não. Então, a gente sempre separa os cães, inicialmente, individualmente, e aos poucos, eu vou juntando, colocando os cães ali, que, pelo contato entre as grades, entre as grades ali, eles não têm nenhum problema. Então, a gente aproxima um, aproxima o outro, e assim vamos indo. Mas, o que eu quero falar e o que eu quero trazer para vocês aqui, é que, nesses dias em que tivemos um aumento de cães não alunos, de cães de não alunos, eu pude reparar e perceber uma grande diferença dos cães que são, das pessoas que são meus alunos. Diferença essa que é o que eu chamo de comunicação. E aí, a gente precisa entender um pouquinho e voltar um pouco lá atrás para falar de comunicação. Por quê? Com o aumento de cães dentro das nossas casas, as pessoas aqui, elas sabem que elas têm que passear, que elas têm que levar os seus cães ali e passear, gastar energia, energia física, e elas não necessariamente fazem isso. Ou não necessariamente fazem da maneira correta. E sim, existe uma maneira correta para um gasto de energia, tanto físico quanto mental. E elas não vêm fazendo exatamente isso. Por isso, a gente tem diversos problemas, e eu senti ali diversos problemas com esses cães que ali estavam com a gente. O principal problema foi o problema de comunicação, que é aqueles cães que ali estavam não sabem se comunicar com outros cães. Por quê? Não tiveram processos de socialização e sociabilização. Existe um estudo, um estudo que prova ali, que mostra que na fase infantil, na fase filhote dos nossos cães, até 120 dias, 150 dias, e eu gosto até de estender um pouco mais, eu acredito que até 180 dias, é uma fase muito, muito boa, e ideal para que a gente possa apresentar o mundo cada vez mais para o nosso cão. É a janela social do nosso cão ali, que vai de 120 a 150, eu gosto de falar que dá para ir até 180 ali, 180 dias, que é um número excelente. Se a gente pegar 180, né, dividir por 30, 180 dividido por 30, a gente vai ter ali 6 meses, tá? 6 meses ali. Pensando que esse cachorro vai chegar para você, o ideal do cachorro, que você vai adotar, o que você vai comprar, é ideal que ele chegue para você a partir de 3 meses, então mais ou menos ali com 90 dias, você tem ali mais 90 dias de janela social. Rafa, peguei um cão que não era um cachorro filhote ali com 90 dias. Não tem problema, você também pode usar as mesmas técnicas de socialização e sociabilização, mas sabendo que elas vão ser mais, que você vai ter que ser mais cauteloso, beleza? Porque não estamos falando de um filhote, estamos falando de um cão, o qual ele já pode ali ter aprendido, né, a reagir de diversas formas, principalmente agressiva, tá? Então a gente tem que ficar ligado com isso. Se você pegou um filhote antes desse tempo ali, de 3 meses, né, de 90 dias, que é o que eu indico às pessoas que me seguem, que criam e que tem ONGs com filhotes ali, e a minha indicação é que esses cães sejam passados para os seus donos, tutores, pais ou mães de cachorro, seja lá o nome o qual você se titule, você sempre é muito bem-vindo aqui, independente do nome o qual você se coloca, tá? A minha indicação é que esses cachorros cheguem para vocês com 90 dias. E aí é o ponto importante que a gente vai falar, Rafa, mas por que com 90 dias? Gente, esses cães, quando eles chegam antes dessa idade, a gente vai ter diversos problemas. Por que diversos problemas? Um dos principais problemas, quando a gente recebe um cachorro antes de 90 dias, é que ele não viveu o suficiente que ele deveria viver com a sua mãe, com a sua mãe e com os seus irmãos. Por quê? Já ali, no processo de amamentação, existe uma socialização e também pode existir uma sociabilização, tá? Tem diferença, tá? Entre socialização e sociabilização. Diferença é essa, eu explico, porque dá mais de uma aula isso aqui, então eu explico ela dentro do manual do cão. Então, esse cachorro que está vindo ali, que está chegando ali, ele já pode viver esses dois processos, essas duas coisas. Já começa ali o seu início de janela social. Então, esses três meses iniciais, eles, é de responsabilidade da mãe e dos irmãos para trazer ali janela social e comunicação, tá? O que acaba acontecendo? Esse filhote, ele vai mamar ali na mãe. Aí, ele, quando ele chega próximo para amamentar, ele vai ter disputa com os irmãos. Então, os irmãos, entre eles, disputam pela melhor mama. A mãe, quando começa a ficar machucada ali, que os dentes dos filhotes começam a crescer, ela começa também a não mais permitir que os cachorros fiquem o tempo todo mamando. Então, existe vários ciclos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar ali de zero, né? Do nascimento até três meses ou até mais tempo ali, seis, sete, oito meses. Mas existe, sim, uma fase de comunicação aonde a mãe ensina aos filhotes como se comunicar, os filhotes treinam com os irmãos, né? Essa comunicação que foi passada pela mãe. Então, a mãe ensina os filhotes, os filhotes treinam com os irmãos. A partir daí, a gente consegue dizer, entre aspas, que esse cachorro tá pronto e ele já entendeu e ele já sabe se comunicar com outros cães. Obviamente, que durante a vida dele, ele vai aprender muito mais. Isso se ele tiver a oportunidade de estar com outros cães. Caso contrário, ele vai deixando aquilo que ele aprendeu pra trás. Ele vai esquecendo, porque ele não vai mais precisar utilizar. Isso acontece muito quando a gente tem cachorros que só vivem sozinhos, vivem geralmente no quintal, não tem contato com outros cães, tá? E aí, esse cachorro, ele fica um cachorro que ele esquece da parte de comunicação. Rafa, o meu cachorro passou pelos três meses, ele chegou pra mim com 90 dias, mas ele é ruim de comunicação. O meu cachorro, aí tem a outra pessoa, Rafa, eu peguei o meu cachorro, ele chegou pra mim antes dos três meses, então ele não sabe nada de comunicação. Então, gente, a gente precisa ali encontrar qual o cachorro ideal pra ensinar esse cachorro a se comunicar. Então, presta atenção. Eu recebi um cachorro, esse cachorro chegou pra mim lá na hospedagem. Eu preciso colocar esse cachorro junto com um outro cão, tá? Inicialmente, se esse cachorro não me demonstra reatividade, agressividade, nada, nem entre as grades, eu sei que ele é um cachorro que eu posso aproximar de um outro cão com segurança. Eu tenho dois cães que são os meus dois cães de aproximação. É a Scully, que é essa cachorra aqui que vocês estão vendo, a marrom, tá? E a Cristal que tá aqui em cima. São os meus dois cães principais de aproximação, tá? Eu uso, utilizo eles pra aproximar. São cães que se comunicam muito, 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 muito bem, tá? A Scully se comunica muito bem, por mais que ela seja anura, né? Se você não sabe o que é anuro, é um cão que não tem rabo, tá? Um cão que nasceu anura. É igual sapo, né? Sapo é anuro, não tem rabo, tá? A Scully, por mais que ela seja anura, ela se comunica, ela se comunica, é, bora jogar, bora? Bora. Quando você quiser, é só você me chamar, velho. É a hora que você quiser, eu saio correndo daqui, é agora? Eu vou agora, saio daqui agora. Tamo junto, irmão. Obrigado. Então, pra quem não sabe, a Scully é tipo, é filha do sapo, né? porque ela é anura. Então, mesmo ela sendo um cão anuro, que ela não tem rabo, ela se comunica muito bem. Quais são as formas de comunicação da Scully? E de todos os cães, né? Que a gente pode falar. Orelhas, né? Comunicação de orelha. A gente tem comunicação de lábio, né? Quando o cachorro mostra os seus dentes. A gente tem, é, comunicação de pelagem, né? Já viram que o, que determinados cães, eles tendem a ficar mais cheiões, assim, tipo, sabe? Pelo das costas, todo arrepiado. Então, tudo isso é um processo de comunicação. São formas de comunicação entre um cão e outro. Isso, ele vai acontecer em diversos momentos. Em momentos que o cachorro tá bem, em momentos que o cachorro tá mal. Em momentos que o cachorro tá bem, ele vai transmitir sinais diferentes. Então, quais são os sinais de quando o cachorro tá bem? Tipo assim, essa cara aqui da Scully, ele é uma cara de que tô tranquilona. orelha pra trás, desdeixada, né? A língua meio de lado, sem que tenha um controle efetivo da língua, né? O rabo. De novo, a Scully a nuro. Então, ela não abana o rabo, ela abana a bunda, né? Ela dá aquela balançada de bunda. Tá? Então, tudo isso vai influenciar. O rabo não duro, né? A cristal tende, quando ela, quando ela tá se comunicando e algo não tá bom pra ela, ela trava, ela tende a congelar, ela arrepia os pelos, ela mostra os dentes e ela congela o rabo ali, ela deixa o rabo dela bem tenso, né? Bem pra simão mesmo, que ela tá comunicando. não estou bem, tá? Ela, às vezes, ela chega, se ela, antes mesmo dela, é, dela mostrar os dentes, ela pode, ela chega a se lamber, né? É um sinal de desconforto. Gente, tudo isso que eu tô passando, que eu tô mostrando, mostrando, que eu tô trazendo pra vocês, são sinais de comunicação entre os cães, são a forma como os cães se comunicam. E a gente precisa saber identificar essa forma. Então, às vezes, você vê um cachorro ali que tá abanando o rabo, ah, meu cachorro tá abanando o rabo, aí você fala, vou botar ele junto com outro cachorro. Mas, ele tá em um processo de agressividade, não necessariamente ele tá feliz por ele estar com outro cachorro, ele tá abanando o rabo, porque ele tá excitado. Tá? Então, você tem que entender esses processos ali, pra que você possa fazer essa junção, pra que você possa colocar esses cães juntos. Entendido isso, a gente tá passando por processos e problemas com cães que não viveram isso, que não sabem isso. Sabe esses pequenos pontinhos que eu contei pra vocês de comunicação entre os cães, que eu mostrei, que eu falei, ó, a Cristal faz assim, assim, assado, a Scully faz assim, assim, assado, o Mars também se comunica super bem, deixa eu ver, o Mars também é um dos meus cachorros, se comunica muito, muito bem, né? Mas a comunicação dele, a gente pode falar que ele não é um cão de primeiro momento, né? Eu não uso ele como primeiro momento pra integrar um cachorro no sítio, eu uso ele como segundo, terceiro momento ali. Quando os cães já estão integrados, aí eu coloco ele, e não pra ele ser o primeiro, né? O primeiro não, eu não uso o Mars como primeiro momento de comunicação, eu uso a Scully e a Cristal. Colocado Scully, Cristal, e os outros cães que ali a gente já sabe, eu tenho alguns hóspedes que, praticamente eles estão toda semana lá comigo, então a gente já acaba até utilizando eles ali também como forma de estudo e pra juntar com outros cães. Entendido isso, o que eu venho sentindo cada vez mais é que esses cães, eles não sabem se comunicar. Ó, quando os cachorros estão brincando, cachorros estão brincando, existe uma troca de comunicação. Então, o cachorro abaixa, o outro abaixa também, o cachorro enche o saco do outro, o outro enche o saco do um, aí esse cãe morde o rabo do um, morde o rabo do outro, um morde a canela do outro, então é aquela bagunça, vira e mexe eu posto lá nos stories. Estão brincando ou estão brigando? E muitos de vocês ainda erram, ainda erram essa interação básica e simples. Não sabem se estão brincando ou se estão brigando. Isso é muito fácil de entender e de descobrir quantos são cães que a gente já conhece. Quantos são cães que a gente não conhece, a gente precisa saber leitura de comunicação. Então, entender um pouco mais de comunicação para que a gente possa ali mostrar e para que a gente possa ali deixar ou não aquilo acontecer. Quando isso está acontecendo, a gente mantém a brincadeira e deixa acontecer, deixa rolar, deixa tudo do jeito que está. Se em algum momento passa-se do ponto, entra a comunicação de que, opa, doeu, opa, não foi legal, opa, tá? E aí as pessoas tendem a, nesse momento, tirar. Gente, eu aqui falando como adestrador, eu vou falar para vocês, tirem, não deixem os cães se resolverem, porque vocês não sabem o que pode acontecer depois. Porém, esse não se resolver, não deixa e não faz com que os cães aprendam a se comunicar. Então, aquele cachorro, e isso é um dos problemas que a gente vem sentindo cada vez mais, aquele cachorro que não sabe se comunicar com outros cães, ele passa muito, 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 muito do ponto no processo de brincadeira. Ele passa do ponto, ele exagera na brincadeira. Então, aquela brincadeira que era para ser algo saudável e boa para os cães, acaba sendo algo estressante. Se eu tenho um cachorro que se estressa muito, eu vou ter um cachorro que vai reagir a uma brincadeira. E aí eu vou ter problemas. Qual vai ser o problema que eu vou ter? O cachorro que brincava vai ser, vai, não vai querer, mas continuar brincando, porque a reação do cachorro que estava recebendo a brincadeira foi uma reação agressiva. Aí, a gente tem que analisar o caso. Se esse cão que brincava recebeu uma reação agressiva do outro cachorro que não estava aguentando mais aquela brincadeira e acalmou, tá beleza. É um cachorro que entendeu a comunicação. Então, ele estava brincando, passando do ponto, o outro cão reagiu àquela brincadeira de uma forma mais dura, digamos assim, e esse cão que estava passando do ponto entendeu a brincadeira, entendeu que estava passando do ponto, ele para a brincadeira. se isso acontece, ok, beleza, a gente distrai, chama os cachorros, acabou. Porém, se isso não acontece, o cão que não sabe se comunicar, ele pode também tender a reagir. e aí entra diversos problemas, que é o que a gente vem sentindo dentro da nossa hospedagem. O cachorro não sabe se comunicar, ele passa do ponto na brincadeira, e quando ele pega ali um cachorro que tem um calinho a mais, ou um calinho a menos, que vai se comunicar, falando para ele, para, chega, não quero mais, ele não aceita a fim. E aí ele começa a causar e tumultuar cada vez mais. Por quê? Porque não teve lá atrás o processo da janela social, entre três meses com os irmãos, até 90 dias com os irmãos, então a gente vai falar de até 90 dias com os irmãos, passados os filhos dos 90 dias, até seis meses, então a gente tem três, a gente tem quatro, cinco, e até seis meses com a gente, donos, pais, mães, tutores de cães, que somos responsáveis ali por ensinar. Rafa, como é que a gente vai ensinar o nosso cão ali, né? Obviamente você não vai ficar latindo e rosnando para o seu cachorro, até porque ele não vai entender porra nenhuma, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa de cães, de outros cães, que saibam se comunicar. E sabendo se comunicar, eles vão mostrar como que aquele cachorro vai fazer. Para quem assistiu, para quem viu aí esses dias, a gente estava com o Pet Bull, até de um amigo meu aqui, e ele é um moleque, cara. Ele é um cachorro que eu acho que ele tem ali dois anos e alguma coisa, mas ele é uma criança. Putz, é uma super criança. E aí coloquei ele junto com a... Ficou com a Scully, ele fica com a Scully direto, ele conhece a Scully daqui, mas ele ficou junto com a Cristal, e ele estava passando do ponto. Olha que louco, ele estava passando do ponto. Com ele passando do ponto, o que a Cristal fez? A Cristal foi lá e, você baixa a bola aí, cara. Quem manda aqui na parada sou eu, entre aspas, tá? A gente está falando de comunicação. E aí eu fiz um vídeo mostrando, ó gente, esse cachorro, o Pet, ele não sabe se comunicar, ele não entende a comunicação da Cristal. Então o que acaba acontecendo? A Cristal acaba sendo mais efetiva nessa comunicação, mais rude, mais grossa nessa comunicação. E como ele precisa disso, ele precisa aprender a se comunicar com os cães, com outros cães, a gente entende ali que existem momentos que a gente pode deixar, e existem momentos que a gente não pode deixar. Então, toda interação que eu fiz com ele durante os dias que ele ficou com a gente, foram interações feitas no final do dia, inicialmente elas foram feitas sempre os cães em guia, tá? Dois cães, né? Um cão e depois o outro, os dois cães na guia, depois a gente solta um, depois a gente solta o outro e a gente vê como é que vai ser, e depois a gente vai acrescentando outros cães. Por quê? Olha que louco, se eu sei que eu tenho um cachorro que é extremamente brincalhão, extremamente brincalhão, extremamente brincalhão, extremamente brincalhão, e eu levo esse cachorro extremamente brincalhão pra ficar com outro cachorro no começo do dia, aquele cachorro que é mais de boa, ele vai dar aquela descida, vai parar, e o que é extremamente brincalhão vai continuar brincando sozinho. Vai chegar uma hora que o que tá mais de boa vai falar, ó meu, porra, tá passando do ponto aí, cara, e aí pode rolar atrito, tá? Do mesmo jeito que, por isso que eu falo, a gente tem que saber analisar, identificar quais cães que podem ficar junto. Se eu tenho dois cães que são muito brincalhões, eu posso deixar eles mais juntos. Eu deixo eles mais juntos. Por quê? Os dois vão se entender ali, os dois vão brincar muito ali. Vão se divertir muito ali. Agora, se eu tenho um cão que é mais ranzinza e um cão que é mais brincalhão, eu vou ter atrito, eu vou ter problema. Então, eu deixo pra trazer os brincalhões, então eu deixo pra trazer os brincalhões muito mais pro final do dia. Por quê? Eles já estão mais cansados, eles já estão mais exaustos, eles já estão mais pra baixo, né? Com a energia mais baixa. Estando com a energia, e quando eu falo de energia, eu tô falando de energia física mesmo, tá? Não energia espiritual, etc e tal. Até porque, né, na nossa última live a gente falou sobre comunicação intuitiva, então não é sobre comunicação intuitiva, eu tô falando de energia, energia mesmo. Então, eu vou tender a aproximar esses cães mais pro final do dia, tá? Por quê? Porque eu sei que eles, os muito brincalhões já estão mais de boa e vão conseguir ficar melhor com aqueles que não são tão brincalhões. tá? Então, trazendo ali um pouquinho de comunicação entre os cães pra vocês, pra que vocês possam entender. Tá? Se você passa, se você peca, se você erra ali, aquele cachorro que precisava aprender a se comunicar, ele vai simplesmente sair dali com um aprendizado completamente errado. ou ele vai entrar em reatividade, né? Que ele vai reagir, né? E na reatividade eu trabalho de duas formas, tem existe o cão que ele só reage, né? Então, ele só reage, então ele vai só reagir a uma, a um comportamento do outro cão ou de uma outra pessoa, né? E existe o cão que ele é proativo, ele vai agir, independente do que aconteça, tá? Então, ele tá agindo ali pra ir pra cima, pra hostilizar, pra morder, pra acontecer. E tem o cão que ele só reage, ele tá ali na boa, se você chegar perto ele vai reagir, tá? Então, a gente precisa saber como que a gente vai juntar, como que a gente vai colocar esses cães juntos que não sabem se comunicar, que não aprenderam a se comunicar, pra que não dê problema. Eu já falei algumas vezes, né? E eu vou repetir aqui, quando o pessoal me pergunta sobre ou fala, na verdade, me pergunta sobre, ah, Rafa, o meu Golden é meio maluco, né? O meu Golden é meio... Uma vez eu recebi uma mensagem de uma menina que ela resumiu muito bem o que era o Golden. Rafa, o meu Golden, ele é... Como é que ela falou? Não foi fora da casinha. Ela falou assim, o meu Golden é meio doidão, assim, parece que ele não... Eu esqueci a forma como ela falou. Mas ela meio que quis dizer assim, meu Golden é meio bobo. sabe? Bobo demais. Ah, meu cachorro é meio bobão. Não, 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 não utilizando o cachorro. Ela falou de uma forma, eu não me lembro exatamente como ela falou, mas ela falou de uma forma que tipo, ó, meu cachorro é meio abobado. Foi tipo assim, mas não de bobão. E aí, eu fui conversando com ela, entendendo o caso dela e fui descobrindo, né? Um cachorro que chegou muito cedo pra ela, antes mesmo dos 60 dias, 65 dias, que não passou por esses processos de comunicação familiar, né? Não teve ali essa forma de interação familiar com a mãe, naturalmente, e com os irmãos. Um cachorro que muito provavelmente foi desmamado precocemente, fez um desmame meio abrupto, só tipo, tirou a cadela e já entra na ração, né? Então, um cachorro que não aprendeu limites, né? Principalmente, a mãe dos cães introduz muito limite e disputa, né? Disputa entre os cães ali, os filhotes disputam, né? Os filhotes disputam, o que você colocar ali, os filhotes vão disputar, a brincadeira do cachorro é disputar, né? A gente às vezes pensa, ah, eu vou comprar uma bolinha pro meu cachorro pra ele brincar. Não, o seu cachorro vai brincar de disputar aquilo ali, né? Ou com ele mesmo, ou de dilacerar, ou de rasgar, ou de cortar, e não necessariamente ele vai brincar com aquilo, né? A gente vê como uma brincadeira, mas o cachorro tá vendo como um processo de caça, de abater uma presa, de dilacerar, né? Quando a gente vê ali pegar um brinquedo e vai tirando ali a espuma de dentro, o seu cachorro tá dilacerando, né? Na cabeça dele é, opa, matei a presa e tô arrancando as coisas de dentro aqui, tá? Então isso a gente começa a entender. Tudo isso tá muito ligado à etologia, né? Comportamento natural do cão em comportamento do canino e comportamento animal em ambiente natural. Estudo da etologia, que é o que traz esse contexto ali e que faz a gente entender como que a gente pode melhorar a qualidade de vida do nosso cão dentro da nossa casa, né? quanto mais como é que eu posso dizer pra vocês pra que fique claro? Quanto mais a gente traz a raiz pra dentro da nossa casa e aí quando eu falo a raiz não é a raiz de como os nossos cães eram criados antigamente, é de como nós entendemos sobre estudos em comportamento natural, tá? Baseado na etologia. O que é a raiz do comportamento natural? Pô, cães cães se juntam pra se alimentar, pra reproduzir, né? Então estudos ali vão falar sobre como funciona o sistema dos cães reptiliano, o sistema límbico e assim a gente vai ainda e vai dificultando aqui uma coisa que eu não posso dificultar pra vocês que é por isso que a gente faz as lives de quinta que é pra desconstruir o adestramento. Então desconstruindo o adestramento e hoje a gente falou exclusivamente aqui sobre comunicação. Esse tipo de comunicação vai influenciar em diversas outras interações com os nossos cães. Então vão ter cadelas que não sabem se comunicar com seus machos, com seus machos, não, com outros machos. Vão ter machos que não sabem se comunicar com as cadelas que são extremamente insistentes, até que eles apanham ali, que eles precisam sair de cima. Vão ter machos castrados que vão ter problemas de comunicação, vão ter fêmeas castradas que vão ter problemas de comunicação, então não necessariamente castrando você vai ensinar algo pro seu cão. O ideal é que o seu cachorro passe pelo processo de socialização pra que ele aprenda a se comunicar com outros cães. Como eu já falei, vou deixar, vou falar aqui bilhões de vezes e repetir diversas vezes isso. ideal que o cachorro chegue pra você se for um filhote com pelo menos 3 meses de vida. Antes disso não é recomendado e que você também consiga fazer a janela social e estender 180 dias é o ideal. Então mostrar o mundo cada vez mais. E óbvio, quando você começa mostrando o mundo pro seu cão, você não para com 180 dias, você vai mostrando cada vez mais. Então se o seu cachorro vai ter contato ali com bicicleta, moto, skate, cara, tudo que você puder você vai mostrando ali pro seu cachorro e apresentando e fazendo reforços conforme ele vai tendo bons comportamentos. Beleza? Então, só pra gente resumir o que a gente falou aqui e pra trazer pra vocês aqui só uma consciência de novo. Falamos sobre comunicação, falamos sobre como que os cães não estão sabendo se comunicar e como que isso influencia no comportamento desses cães. Influencia de uma forma ruim. se o cachorro não sabe se comunicar, se você não sabe se comunicar com o seu cão, se ele não entende a sua comunicação, você vai ter um grande problema, uma falha ali de... como é que é? Uma falha de troca ali, né? Você não consegue, você não entende, ele fala japonês, você fala inglês e ninguém entende nada do que está acontecendo, assim como ele com outros cães. Rafa, você recomenda que eu leve meu cachorro no parcão pra que ele faça esse tipo de aprendizado de janela social? Não, não recomendo. Eu não recomendo porque ali você vai ter cães que são mais velhos, que são reativos, que você vai ter pessoas totalmente perdidas ali, que estão ali no celular e só acham que passear ou dar gasto de energia é você levar no parcão e soltar o cachorro e jogar bolinha. Brinquedo é uma parada que dá muita treta porque cachorros não sabem se comunicar e se a gente for pensar o brinquedo é um estímulo de caça. Então, vira e mexe, eu recebo aqui, recebi outro dia, né, uma mensagem de uma seguidora, aluna, que ela falou, Rafa, o pessoal estava brincando com um laser num parcão. Gente, o laser é um dos brinquedos mais difíceis de se brincar com o cachorro porque ele não tem final, né? Pensa, você coloca perseguição, você coloca presa, você coloca todos os estímulos ali, o cachorro se corre atrás daquilo, mas ele não tem a captura, ele não consegue capturar. Então, é muito frustrante para o cachorro e a frustração pode levar a outros comportamentos inadequados como agressão, redirecionamento, latidos e assim sucessivamente. Então, cara, você passou perto de um parcão, você viu que está aquela bagunça, esquece, não desce com o seu cachorro, não, eu não recomendo, eu não levo. Rafa, começa a ser, não leva porque você tem hospedagem. É, cara, eu tenho hospedagem, se você não tem um lugar para você levar que você confia nos cachorros que estão ali, melhor você não expor, né? Eu prefiro não expor do que expor e fazer uma merda, uma cagada e ver o meu cachorro virar um cachorro reativo que não pode ver um outro cachorro na rua. Outro problema que acontece também é do cachorro ser extremamente sociável e extremamente sociável atrapalha no passeio. Por quê? Vocês deixam, assisti a live do Rafa, o Rafa falou que tem que socializar. O Rafa falou que tem que socializar, que é a janela da socialização. Aí você vê uma pessoa na rua, você vai lá e encosta com o cachorro. Ah, pode fazer carinho no meu cachorro que eu estou socializando. Aí você vê um cara com o cachorro do outro lado da rua, você vai lá e atravessa. Ah, não, porque os cachorros têm que socializar. Aí você, cara, a vizinha abriu a porta, você vê o cachorro dela, você vai lá com o seu. virou um cachorro chato, insuportável, que ele não pode ver um cachorro, ele não pode ver uma pessoa que ele está lá rebolando a bunda, rebolando o rabo lá, barando o rabo que ele quer ir lá e interagir com aquela pessoa. E aí você depois chega em mim e fala assim, ah, Rafa, meu cachorro é muito sociável, eu não sei por que ele é tão sociável. Por que será, né? Por que será que ele é tão sociável? Por causa disso, gente. Porque vocês estimularam o cachorro. Tá? Então que fique bem claro. Cuidado, não deixa passar muito ponto e não deixa não ter nada. Você vai sofrer pelos dois lados, né? Pelo excesso e pela escassez da socialização. O excesso de socialização vai te dar trabalho e a escassez de socialização vai te dar trabalho. Excesso de comunicação também, né? Às vezes a gente tenta comunicar muito, então a gente tenta falar muito, se gesticular muito. Excesso, esse tipo de excesso de comunicação vai ser falho com você com o seu cão e a escassez de comunicação também vai ser falha você com o seu cão. Aí o seu cachorro vai entrar em frustração, né? Um cachorro que não entende o que está acontecendo, ele geralmente frustra, quando ele frustra ele vai buscar uma outra forma de você, uma outra forma de chamar a sua atenção. Aí ele late, ele pega as coisas para destruir, ele, putz, ele pode encontrar ali alguma outra forma que vai chamar a sua atenção e vai fazer você se comunicar com ele, tá? E buscar ali uma forma de interação, ele vai buscar essa forma de interação. Quando a gente fala sobre comunicação, não só comunicação entre cães, mas a gente vai ter comunicação entre cães e outras pessoas. Então, a gente vai ter comunicação dentro dos pet shops, a gente vai ter comunicação com os nossos veterinários, né? Os nossos veterinários precisam saber sobre comunicação para saber a hora de colocar a mão ou não colocar a mão, afasta, vai mexer, não vai, né? Eu gosto muito do veterinário em casa, eu recomendo bastante. Recomendo muito vocês terem algum veterinário que venha na sua casa, ajuda bastante porque é o odor do cachorro, é o ambiente do cão, né? Agora, não, se é um cachorro muito possessivo, que tem uma posse muito grande sobre você, sobre objetos de dentro da sua casa, aí não vai ser legal, pode dar trabalho, pode ser pior, tá? Então, ó, você pode trabalhar ali na janela social que eu falei pra vocês, levar o seu cachorro no veterinário, não necessariamente pra ele tomar uma agulhada ou pra tomar um, ou pra medir a temperatura dele, né? Que vai ser enfiado ali o negócio no furico dele. Então, não necessariamente você precisa fazer isso, tá? Mas você pode levar lá, leva lá no seu veterinário de confiança. Ó, trouxe meu cachorro aqui, não é pra passar em consulta, é só pra você dar um petisco pra ele, botar ele em cima da mesa, fazer um carinho nele e a gente vai embora. Se o cachorro começa a associar ali que o veterinário é legal, né? Se a gente for pensar, o veterinário é sempre muito ruim pro cachorro, porque ele vai ou pra enfiar em algo no botico dele, ou então pra ele tomar uma agulhada, ou qualquer outra coisa que aconteça de pior. se a gente tem um veterinário que é nosso parceiro, que é nosso amigão, ele também fica amigo do nosso cachorro. Minhas recomendações pra vocês. Se eu não tenho um local que nem hoje aqui, eu não tenho um veterinário assim, quando eu morava em São Paulo eu tinha um veterinário que eu levava o Scully lá, ele era brother da Scully. No sítio, a gente faz o veterinário, ele vem, né, pro sítio, então tá no ambiente dos meus cães, mas aqui onde eu moro hoje eu não tenho um veterinário que eu consiga fazer ou levar ou então trazer aqui. Então eu acabo levando ou pra São Paulo, né, os meus veterinários de confiança, um deles é em São Paulo e o outro deles é o veterinário do sítio. Tá bom? Show de bola, galera? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que o conteúdo que eu tenha passado pra vocês aqui tenha feito sentido pros cães de vocês e pra relação de vocês com os cães de vocês. E agora a gente abre aqui caso você queira fazer alguma pergunta. Eu, desculpa, vi que alguém escreveu alguma coisa aqui no meio, mas acabou que, cara, tava falando aqui no meio e acabei perdendo. Então, se você puder, escreve aí a sua pergunta de novo. E se você tiver interesse em saber um pouco mais de como funciona pra ter aulas comigo, tanto online quanto, online individual, quanto dentro do Manual do Cão, aqui embaixo tem um link, tá? Esse link fixado aqui, ó, rafaleche.com.br barra links, vai te direcionar ali pro Manual do Cão ou então pro atendimento ou então, como falei bastante de hospedagem, pra hospedagem ali, hospedagem em São Paulo, tá? As formas aí como que eu posso ajudar cada um de vocês. O Manual do Cão hoje é o meu programa de aulas com passo a passo pra ensinar vocês a educar, adestrar, entender, melhorar a comunicação entre os cães de vocês ali, resolver e prevenir muitos problemas. Ou, na verdade, todos os problemas ali a gente consegue fazer a solução dentro do Manual do Cão. Beleza? Você pode entrar agora mesmo. É mais barato do que você sofreu a sua vida inteira aí com o seu cachorro. Se o seu cachorro vale R$1,36... Seu cachorro... Pergunta. Seu cachorro vale R$1,36 por dia? R$1,36 por dia. O que se compra hoje com R$1,36 por dia? Nem sei. Eu acho que não compra nem o Trident mais, né? Trident não compra não, né? Nem sei quanto custa um Trident mais. Mas acho que nem um café você toma na padaria. Na padaria. Se o seu cachorro vale R$1,36 por dia, sem dúvidas, se você não tá dentro do Manual do Cão Ideal, você tá perdendo muito, 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 muito. Beleza? Então, é isso. Pergunta, não volto. Aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achei. A Giana. Ele pode brigar com outros cães pra chamar atenção? Na verdade, se ele... Depende do contexto, tá? Tá, Gi? Sempre a gente vai ter que depender do contexto ali. Mas não necessariamente pra chamar atenção, né? Tipo, ah, vou brigar com outro cachorro pra chamar atenção? Não necessariamente. Ele vai brigar com outro cachorro por alguma coisa. geralmente é uma disputa, né? Disputa de brinquedo, de bolinha, ou qualquer coisa do tipo. Agora, tipo, ah, eu vou ali brigar pra chamar atenção? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, né? Mas a gente tem que focar mais ali em uma posse, tá? Tá brigando por algo. Beleza? Quando é uma briga com outro cachorro. Agora, o meu cachorro pode latir pra chamar atenção? Pode. Muito. Porque você recompensa ele. O meu cachorro pode destruir pra chamar atenção? Pode. Muito. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta da Cris. Minha cachorra se arrepia perto de alguns cachorros no passeio, mas logo cheira e fica bem. Há alguma forma de evitar esse estresse inicial? Não, ela tá se comunicando. Se ela se arrepia, ela tá mostrando ali pra aquele cachorro que ele deve ter cuidado. E não necessariamente isso é ruim, tá? Então ela tá mostrando que ela... Primeiro, o que que é o arrepiar, né? As pessoas ficam ali achando que o cachorro tá estressado. Não, não tá estressado. Ele tá se comunicando. É como se a gente fosse interagir com uma pessoa e não necessariamente a gente precisa abraçar ela. A gente nunca viu aquela pessoa na vida, a gente vai ali e cumprimenta. Ô, tudo bom? Bom dia. Né? E dá a mão. Ou, né? Hoje em dia a gente não sabe se dá a mão, se dá um soquinho, né? A gente não sabe o que a gente faz. Mas com o cachorro também. Porque o cachorro tá se comunicando com aquele cão. Ó, tipo, ó. Chega na moral aí, cara. Porque o negócio aqui é mais embaixo. E aí depois ele fala ah, tá beleza, tal. Aí ela libera ali e vai brincar ou vai interagir ou vai fazer qualquer outra coisa do tipo. Tá? Então não é uma... Não é uma... Ó, muito cuidado, gente. Vocês tendem a pegar comportamentos naturais e querer extinguir. Isso é um comportamento natural do seu cachorro. A gente não extingue comportamento natural. Comportamento natural não são extinguidos. Eles são modelados. Então, ah, Rafa, que nem eu. Um dos comportamentos naturais que vocês mais querem extinguir dos cães de vocês é brincadeira de mordida. Gente, a brincadeira de mordida ela é 100% um comportamento natural. A gente não extingue brincadeira de mordida. A gente modela. A gente leva pro que deve ser mordido e não a gente põe fim na brincadeira de mordida. A brincadeira de mordida é natural pro cachorro. É um comportamento natural. Então, comportamentos naturais não são extinguídos. São sim remodelados. Eu não quero... Se você... É a mesma coisa que a gente pegar um comportamento natural. Latir é um comportamento natural. Né? É uma forma de comunicação que o cão tem com a gente ou com o ambiente ou com outros cães. Ela latindo. Aí as pessoas eu quero acabar com o latido. Não, não existe. Você modela. E você... E o cachorro aprende quando ele deve latir. Vocês, muito provavelmente, me seguem aqui e veem meus stories, tal, não sei o que. É muito difícil vocês verem a escane latindo. Por quê? Ela late quando necessário. Quando que é necessário pra ela latir? Quando ela tá brincando. Tá? Quando ela está brincando ou comigo ou com o Henrico ou com outros cães. Ou então quando ela tá correndo. Porque ela se excita e ela late. Até aí tá tudo bem. Agora, pode tocar. Na minha casa eu não tenho campainha. Tirei a campainha, né? Na real. Mas pode tocar o interfone aqui. Pode chegar de carro. Sei lá. Pode acontecer um milhão de coisas, né? Quando eu morava em São Paulo eu tinha... Eu tinha campainha? Tinha. Tinha campainha quando eu morava em São Paulo porque a pessoa tinha que ser avisada, né? Aqui, às vezes, o pessoal vem entregar e eu tirei. Ou então a molecada toca a campainha e sai correndo. Então eu tirei a campainha da minha casa. Mas as escane não late pra campainha. Tá? Vamos lá. Depois da chegada de um novo filhote a mais velha de dois anos ficou mais estressada. O que fazer? Então, o que é mais estressada? O que é mais... O que é esse mais estressada? É óbvio. Se a gente pegar um filhote pra um cachorro mais velho é um saco, né? O cachorro vai ter que dividir as coisas, vai ter que repartir, vai ter que ter disputa que não tinha antes, né? Então o seu cachorro começa a disputar água, começa a disputar alimento, começa a disputar carinho, começa a disputar brinquedo, até que esse cão filhote aprenda ali seus limites. Então, nesse momento, quanto mais a sua cachorra mais velha se impor ali, né? Assumir ali o processo educacional, vai ser bom pra ela ali na frente, né? Então, eu gosto de deixar ali. A Scully aprendeu muito com a Cristal. A Scully chegou pra mim com 87 dias. Não foi com 90, foi com 87. O Mars chegou pra mim um pouco antes, tá? Eu não sabia do que eu sei hoje. A Cristal chegou pra mim com um ano e o Amu chegou pra mim tinha 11 meses. Eles chegaram praticamente quase todos juntos. O Amu chegou um pouco depois. Mas todos os meus cães aprenderam muito a se comunicar com a Cristal. Quando o Mars chegou, a Cristal tava em final de cio. A Cristal ainda não era castrada, tava no final do cio. E, cara, ela foi uma baita mãe pro Mars. Uma baita mãe. Ela ensinou tudo pra ele. Tanto que ele sabe se comunicar por causa dela. Ela aprendeu a se comunicar por causa da mãe dela. A mãe dela é muito boa de comunicação. A mãe da Cristal. E ficou com ela mais de três meses. Na verdade, quando eu peguei a Cristal, a Cristal ainda ficava... A Cristal ficava ela, a Guinness hoje, que mora, tá morando com a gente lá no sítio, e a Ira. E o Sherlock, que é um outro cachorro. Então, eles ficavam em quatro ali no mesmo ambiente. Então, viveram bastante tempo juntos. Hoje, a Cristal vai fazer sete anos. Agora, em agosto, a Cristal vai fazer sete anos. A Cristal e a Guinness, que mora lá comigo, né? A Ira. Nossa, nem sei quantos anos a Ira tem. E o Sherlock também vai fazer sete anos. Mas eles não vivem mais juntos, só a Cristal e a Guinness que estão juntos de novo. E a Cristal aprendeu a se comunicar muito bem com a Ira e ensinou o Mars a se comunicar muito bem. Automaticamente, acabou ensinando a Scully. O Amu já veio com uma comunicação quase que pronta, né? Já estava bem pronta a comunicação dele. Mas, a formação de comunicação dos meus cães eu devo muito a Cristal. Principalmente no Mars, que veio antes, né? Chegou pra mim com acho que setenta e cinco dias. E ele foi basicamente criado ali pela Cristal, né? Eles dormiam, até hoje eles dormem juntos no mesmo canil. Ele é o único cachorro que o Mars arrega, vamos dizer assim, é a Cristal. É o único cachorro que põe ordem, né? E uma vez, uma das meninas que trabalhou comigo, né? Foi, trabalhou comigo, ela foi responsável ali pela galera da hospedagem, né? Pelos monitores. E foi minha aluna no grupo de elite há um ano atrás, a Bia. Uma vez eu falei pra ela conversando, né? A gente estava conversando, eu falava, eu acho que quem manda aqui é o Mars lá. Não, não, Rafa. Quem manda aqui é a Cristal. E aí ela me derrubou. Falei, nossa, nunca imaginei que a Cristal fosse esse cachorro. E é ela que manda ali na parada. Ela aprendeu a se comunicar muito bem com a mãe e passou isso pra frente pros meus outros cachorros. As cães se comunicam muito bem por causa da Cristal. Então a Cristal é muito boa de ensinar e ela é muito boa de se comunicar também. Show de bola, galera? Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês aí. Tá? Bom, eu fico por aqui. Tenham todos uma boa noite. Foi um prazer muito grande estar com vocês. E na semana que vem, se vocês querem que role esse bate-papo, continue rolando esse bate-papo aqui, depois me mandem no direct. Às vezes vocês têm ali uma indicação de alguém. Ah, Rafa, fala com a tua pessoa, fala com essa, fala com aquele, fala com aquilo, fala com aquela. Valeu, Danilão. Tamo junto. Fala com X, com Y, Z. Eu vou ver se eu trago aqui uma menina que... Uma menina, né? Uma amiga, né? Que tem um daycare pra gente falar um pouquinho sobre daycare aqui. Vou ver se eu bato um papo com ela aqui e se a gente consegue trazê-la pra semana que vem. Que ela deve passar pelas mesmas coisas que a gente vem passando por aqui também. Tamo junto, gente! Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até agora, que se dedicaram ali, que vão se dedicar ali pros seus cães. Vejo vocês na nossa próxima live na semana que vem e dentro do Manual do Cão. Tamo junto e um grande beijo a todos vocês. Até semana que vem. Eu fui! Ah, não! Fui, não! Fazer um print aí. Vamos fazer um print? O que a gente vai fazer um print pra gente falar de comunicação? O que a gente pode usar de comunicação pra gente fazer um print pra gente postar? Vamos fingir que eu tô falando no telefone aqui, ó. Comunicação. Falando no telefone. Esse daqui é o... É o controle do ar-condicionado. Vamos fingir que é um telefone. E a gente vai falar sobre comunicação. Faz um print aí e posta nos seus stories. Compartilha aí com a galera. Valeu! Agora eu fui mesmo. Beijo! Tchau! Tchau!